E aí pessoal, sou Bruno Pascual e sejam bem-vindos a minha Toca. No vídeo de hoje vamos ver como conseguir jogos gratuitos, entre aspas, na Netflix. Então se você já é assinante da Netflix, saiba que você tem diversos jogos que pode baixar para o seu smartphone, tablet, sem nenhum custo adicional, somente com o custo da própria assinatura. E eu vou mostrar para vocês caso você não conheça esse recurso. E inclusive eu vou testar com os Tartarugas Ninjas, Shredder's Revenge, que temos review aqui no canal. E também gameplay toda que a gente fez do começo ao fim na live. Então a primeira coisa é você vai abrir aí o seu aplicativo da Netflix, que vai estar logado com a sua conta. Pronto, agora que você abriu, estão vendo que aqui embaixo vai ter um controlinho escrito jogos? Basta clicar ali e todos os jogos que estiverem aqui você vai poder baixar totalmente gratuito. Inclusive esses GTAs, então se você é fã de GTA, temos GTA 3, San Andreas, Vice City, tem bastante coisa. Mas eu vou mostrar aqui com os Tartarugas Ninjas. Vou descendo um pouquinho mais, temos Shovel Knight, outros games assim. Aqui em jogos retrô temos Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Basta você clicar, ele vai aparecer ali pra você, pra você poder fazer a instalação, baixar. Uma vez que você clicou, ele simplesmente abre pra você a Play Store. Ou se você tiver com iOS, vai abrir a loja aí da Apple. Agora você manda fazer a instalação, espera um pouquinho. E pronto, instalação finalizada. Agora você pode jogar. E ó, eu tô testando aqui e de verdade tá bem fluido, bem gostoso de usar. E vale lembrar que você pode também colocar um controle de Xbox 360 ou mesmo de Playstation, tanto no seu tablet quanto no seu smartphone. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo mostrando como parear um controle de Xbox Series no seu smartphone Android. É bem fácil. Se você fizer isso, vai ter a mesma jogabilidade que se você estivesse jogando num console ou num PC. É claro que também depende aí do desempenho do seu próprio smartphone ou tablet. Mas no geral, por exemplo, esse game aqui vai rodar bem fluido. E um adicional, em especial aqui do Teenage Mutant Ninja Turtles. Essa versão que tá disponível aqui já é com as DLCs, então você não precisa comprar separado. Então tem aqueles personagens adicionais. Agora é só aproveitar e jogar o máximo de coisa que você puder. E devo dizer que tem alguns títulos bem interessantes, hein? Smartphone evoluiu muito nos últimos anos. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito e não deixa de clicar no sininho pra receber mais notificações pra mais vídeos como esse aqui no canal. E se curtiu essa dica, já compartilha aí pro canal alcançar mais pessoas. E fica o meu agradecimento especial ao Thiago e ao Murilo, que foram os dois que indicaram esse tema como vídeo pra essa semana. Inclusive se vocês tiverem mais sugestões de vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários. É isso aí, um forte abraço a todos vocês e falô! Acho que eu vou zerar de novo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho